Música Bom dia Tratando do gado aqui De repente Bela Vista começou a parir do nada Para mim as contas Ela ia parir no mês que vem Tem que olhar até Outros lá Sinto a parir também Eu acho que o bezerrinho É pintadinho Pelas patinhas dele Bela gente está um pouco sentida Por causa da seca Mãe do xerifão E eu acho que vem outra pintura Por aí, viu Música Aplata aí Nós compramos a Bela Vista Uma bezerrinha recém desmamada Chegou aqui na fazenda do Roncador E foi crescendo Foi crescendo E no dia 29 de dezembro de 2021 Quando a gente menos esperava Pariu Escondeu o bezerro E quando eu cheguei perto dele O que o bichinho fez? Literalmente vazou na braquiara Bela Vista foi chegando perto Eu pensei Bicho, estranho Deve ser bravo demais Que nada Mansa Mansa igual que nem uma cachorra Boa para criar bezerra demais Mas não dá leite Ela dá leite somente para o bezerrinho Nós deixamos ela criar o bezerrinho a pasto E aí está a cria dela Nós vendemos ele ano passado E o parto do ano passado Quem lembra? Ela pariu o xerife Esse bezerrinho pintado lindo Filho do pavão também Uma benção mansa Que só ele passou Cresceu aqui Mansa, mansa E no passo Colocar sal para as vacas O que que acontecia? Pavãozinho Vinha correndo Pedir benção Uma benção Bela Vista ficou brava Que nada Continuou mansa Daquele tanto Mas não deu leite Na segunda cria também não Foi só para criar o bezerrinho Para lá E ele cresceu bonito O resultado foi isso aí Esse bezerrinho lindo Nós vendemos ele Para virar um reprodutor Na fazenda Nosso amigo Osmar Esse é o terceiro parto Da Bela Vista E vai ser a primeira fêmea dela Como é que é o seio? Pelo casco Pela delicadeza Pera aí É fêmea Vai ser fêmea Como que a gente sabe Se é fêmea ou macho? Pela patinha A patinha da silva É sempre delicadinha Dos machos Mas não serão Seja bem-vinda ao mundo, né? Ei, sim Boja Boja Olha o zóio Azulinho zóio Que coisa Parece irmão Cheio aqui Que cheirinho Que coisa Seja bem-vinda Vou contar o trem para vocês Para ficar lindo Que só mancha a lei Mas a lei só para você Né, bela O pavão Ele dá bezerro mais pintado Menorzinho A orelhinha dela Ptitiquinha Que é do campeão Da orelhão grande Né? Cuida mais Você quer levantar já? Pera aí Você vai ser igual Seu irmão xerife Nasceu já levantando? Você é lindo demais Mas hein Quem achou Essa bezerrinha bonitinha Ela é tão linda Tão linda Que o nome dela Vai ser Bem-vinda Olha que trenzinho É bonito E antes de continuar Esse vídeo Queria perguntar para vocês De que cidade E estado Vocês estão acompanhando O quarto Da bem-vinda Deixa aí nos comentários Que eu gosto Por demais De ler De saber De onde Cada um De vocês é E aí Fala comigo Quantos likes A bem-vinda merece? Deixa uns likes Aí para nós Gente Ajuda demais O canal Outro Que eu queria perguntar Para vocês Você está achando Que a qualidade Do vídeo melhorou? As imagens Estão boas? Está mais profissional? Comenta aí para mim também Que eu quero saber Eu estou curioso demais Para saber Qual vai ser o comportamento Da bem-vinda Será que ela vai puxar O mal-humorismo? Nem sei se existe essa palavra O mal-humor do pai pavão? Ou vai ser mansinho? Porque eu acho que o pavão É tão enjoado Tão enjoado Que ele paga a língua Porque os filhos dele É tudo manso Acho que a bem-vinda Vai ser mansinha também Bem-vinda nasceu hoje No dia 18 de setembro De 2024 No auge da seca Aqui em Goiás Eu acho que não é só aqui em Goiás Que o trem está feio Não, né? Nos outros cantos do país também O trem está feio Vocês conhecem Umas vacas mais mansas Do que as daqui de casa? Aí, Bela Vista Acabou de parir Eu já estou colocando A bem-vinda de pé Se está embaixo, gente Se vocês conhecem as vacas Mais mansas Do que essas no YouTube Marca o canal do povo aqui Para eu me saber Para eu ir lá visitar também Porque eu gosto Por demais de ver vaca A gente mora na roça E no tempo de vaca O que a gente faz? Corre para o YouTube Para ver vídeo de roça Marca a vida de vaca Dos outros canais Você está doido? Olha, Bela Vista Mansa que só é ela Meu Deus do céu Como é que pode Um trem desse? Mãe vinda Ela vai ser mansinha Já estou vendo Que ela vai ser mansílima E olha Que esse trem é bonito Pintadinha Igual que nem o pai dela Pavão Não tem base Não, gente Agora A gente começou Eu vou dar uns bezerro bonito Viu Olha, sentado Do ladinho dela Não faz nada comigo Bela Vista É mansa demais Dar conta Será que ela vai viver Aqui em casa Mais uns 20 anos? Sim ou com certeza? Agora eu vou calar Minha voz um pouquinho Para vocês escutarem As borrinhas desses passareiros As borrinhas desses passareiros Cara, só Não tem base Nem quantia não A Bela Vista Lambina até eu Será que ela está agradecendo Por eu ter ajudado Ela está aqui Paparicana Bem-vinda Ah, meu Deus do céu Eu estou aqui de cima Fiscalizando a bem-vinda Para ver se ela vai dar conta De pegar no peito sozinha Para não ficar fraca Igual o Pontalino Porque o Pontalino Quase passou de fase E a bem-vinda Não pode não Ela linda demais Dar conta Vamos ficar aqui Vigiando ela Para ela pegar esse peito Uma mais coloso Ficar forte Para sair correndo Fazendo bagunça Daquele jeito Que nós gostamos Rapaz Mas olha só Que benção Bem-vinda Já está caçando O peito da mãe dela Sozinha Bela virgem Uma vaca experiente Não tem mais cócega Não está nem fazendo Presepada Para não deixar Para sair mamar O peito da mãe dela Pудь Vamos nos atingdad Um Do Bom dia! Bom dia! Vamos lá! Bem-vinda! E a Bela Vista estão aqui. A Bela Vista está comendo um cílio, uma raçãozinha para recuperar da seca. E bem-vinda a mamãe no leite dela, que eu acredito que seja só um litro. Eu vou tirar agora. Vou esperar ela limpar, ela recuperar mais. Aí a gente vai tirar o leite dela. E eu vou atualizar para vocês quantos litros de leite ela vai dar. Até o próximo vídeo! Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E antes de acabar esse vídeo Nós temos duas vacas na maternidade Vê se Pelúpe vocês conseguem adivinhar Hã? Consegue ou não? Já vou revelar pra vocês quem que é Xalana e a véia Pampinha As duas estão na vez de parir Quem que você acha que vai parir primeiro? Pampinha ou a Xalana? Deixem nos comentários, tchau, obrigado